Vamos começar o programa hoje falando do fracão que ganha aí na reta final do Campeonato Brasileiro e também para a decisão da Libertadores, a opção do Christian e também do Marlos, jogadores que a partir de agora ficam à disposição do técnico Felipão. Quem tem as informações é a repórter Bonique Vilela. A semana começou para o Atlético no CT do Caju. Alguns jogadores no dia de ontem já se reapresentaram e começaram a preparação para o compromisso diante da equipe do Santos. Semana que vem, vai ter uma semana inteira de atividades, a equipe rubro-negra nessa data FIFA que faz com que a tabela do Campeonato Brasileiro seja um pouquinho diferente. Bom, no dia de ontem alguns atletas se apresentaram e hoje todo mundo, aí sim 100% do elenco, se prepara para esse compromisso que acontece na Vila Belmiro. E aí o técnico Felipão vai começar a montar o time para essa partida fora de casa e para tentar voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Sem alguns jogadores, como Pedrinho e Vitor Roque que cumprem suspensão automática, mas a volta também de Bento e Vitinho que cumpriram a automática no último jogo contra a equipe do Cuiabá na Arena da Baixada. Canóbio está com a seleção do Uruguai e também desfalca o Furacão nesse compromisso na Arena. E claro, em meio a tudo isso, lá na frente o foco na final da Libertadores, mas tem tempo ainda, dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador, a decisão contra o Flamengo. Até lá, muito campeonato brasileiro pela frente e muito trabalho do Felipão para ajustar o time, principalmente no sentido e no fator bola aérea. Isso é uma preocupação do treinador. Um dos gols contra o Cuiabá foi justamente assim, de bola aérea que o Atlético sofreu e vai ter que trabalhar bastante isso para quem quer ser campeão da Libertadores. Agora pela manhã tem reapresentação no CT do Caju, foco total nesse compromisso contra o Santos. Atividades quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e na segunda a viagem para o litoral paulista. Lá na Vila Belmiro, a meta rubro-negra é voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Para isso, vai ter que passar por cima do Santos e conquistar um resultado positivo fora de casa. Até lá, muito trabalho por parte do Felipão e da Comissão Técnica para fazer alguns ajustes nesse time. Furacão que tem como meta também uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, independente do que acontecer nessa decisão em Guayaquil. Ou seja, para ficar na parte de cima da tabela, vai ter que sim voltar a vencer fora de casa. Um resultado fora de casa é de extrema importância para o Furacão. Valeu, obrigado, Monique Bilela. Furacão aí vivendo uma fase muito boa dentro do Campeonato Brasileiro. E, é claro, esperando o jogo também da finalíssima da Libertadores. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri